Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente! Eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Camila Vieira. E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas queridas madrinhas Carolina Ronconi, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E a gente sempre fala que nós temos os nossos custos de produção para trazer o Feito por Elas até vocês. Então, se vocês quiserem mandar uma gorjetinha para a gente, pode ser por meio do nosso Pix, que é o nosso e-mail contato arroba feitoporelas.com.br ou vocês podem assinar o nosso financiamento coletivo por meio da Orelo, orelo.cc barra feitoporelas. E claro, como nós sempre falamos, uma outra forma de nos ajudar é recomendar, né? Levar o nosso podcast para quem você conhece, para amigos, para família, enfim, para qualquer pessoa que possa gostar de ouvir o nosso conteúdo. E, bom, chegou a um momento tão aguardado, né? Da gente finalmente ter um programa sobre a Gurinder Shada depois de sete anos de Feito por Elas. Então, pensando aí na filmografia dessa cineasta, tem uma crítica lá no site sobre o filme A Música da Minha Vida, que é um filme super gostosinho, que a gente deixou passar na época do lançamento, mas saiu daí a crítica no site. A gente mencionou o filme dela, Noiva e Preconceito, no episódio sobre persuasão, que aí a gente estava discutindo as adaptações da Jane Austen para o cinema. Mas um programa mesmo, inteirinho, sobre um filme dela, nunca tivemos aqui no Feito por Elas. E aí, ano passado, estava na nossa lista fazer um programa sobre driblando o destino, que completou 20 anos, e acabou não rolando. E, recentemente, tu viu Noiva e Preconceito, né, Camila? E aí, rolou essa conversa, né, de talvez poder fazer um programa sobre ela. Rolou esse ânimo no nosso grupo da equipe, né? Eu não lembro se tu comentou isso no Feito por Elas em Indica ou se foi na nossa live de aniversário, enfim. E aí, eu queria saber o que tu achasse do filme, agora assistindo. Eu adorei! Eu recomendei No Indica, na verdade, que foi num período que eu estava... Ainda estou, né, fazendo isso, procurando... Porque tem inúmeras adaptações do Orrula e Preconceito da Jane Austen, né? Então, estou fazendo esse exercício de ver essas adaptações, entender quais são as melhores, quais são as que são equivocadas. E aí, eu descobri o filme da Gurinha e da Chada, que foi uma surpresa muito legal. Porque é um filme que eu gosto bastante, é uma adaptação muito inteligente do romance da Jane Austen, porque ele introduz isso que já está muito presente no romance da Jane Austen, que é essa coisa da distinção de classes, mas aí ela vai levar para um outro contexto, né? Ela leva para esse contexto da colonização da Índia, né? O imperialismo da Inglaterra, dos Estados Unidos. E ela faz críticas ali dentro de um filme que é um filme de comédia, um musical, um musical super colorido, tem cenas bem divertidas. Então, eu acho que é um filme que consegue dosar essas duas coisas, né? Tem tanto esse lado mais de ser um filme divertido, né? Um filme de diversão, quanto também tem ali um subtexto de crítica à situação mesmo, ao contexto histórico da Índia. E aí, para mim, foi uma surpresa, porque foi uma adaptação que fugiu totalmente do lugar comum do que a gente vê, de adaptações dos romances da Jane Austen. Pois é, muito legal, né? E só por curiosidade, eu vou deixar também linkada no post hoje uma lista que eu tenho lá no Leatherbox, que é a Jakku, Jane Austen, Cinematic Universe. Que é justamente um compilado dessas adaptações das várias obras literárias dela. Então, Noivo e Preconceito está lá. E outras obras, algumas das quais a gente até já abordou aqui no Feito por Elas, né? Então, por exemplo, Patricinhas de Beverly Hills, que é Ema, né? E essas adaptações mais tradicionais também, que não mudam o contexto histórico da obra original, né? E é uma coincidência que a gente está gravando esse programa hoje, porque foi justamente isso, né? A Camila viu Noivo e Preconceito, animou da gente a fazer esse programa. E parece que foi de propósito, né? Mas não foi, que a gente está gravando domingo, dia 20 de agosto de 2023, às nove e pouco da manhã. E às sete horas teve a final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Então, justamente com a Inglaterra enfrentando a Espanha. Acabou agora, gente. É. A partida acabou agora, a gente está gravando, feito por Elas. A Espanha ganhou, né? De 1 a 0 esse grande confronto de imperialistas. Aí aquela... E aí parece que foi coincidência, mas realmente a gente tinha pensado, ó, bora fazer Gurinderchada, e a gente jogou pra agosto, e a gente nem se ligou que ia ter futebol feminino, né? Então, bora falar de Driblando o Destino, que é um filme de futebol feminino. E é um clássico jovem dos anos 2000, eu devo ter visto nem sei quantas vezes na TV na época. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi adulta esse filme. Não lembro de ter revisto depois, eu gostava muito dele na época. E a Gurinderchada, como a gente já mencionou, é a diretora e roteirista do filme. Ela nasceu no Quênia, quando o Quênia ainda era uma colônia britânica. A família dela depois se mudou pro Reino Unido. E Driblando o Destino tem algumas coisas que lembram um pouco, pelo que a gente lê, a experiência dela mesma, nova, jovenzinha na Inglaterra, né? Então, por exemplo, o pai dela é Sikh, né? Assim como o pai da protagonista do Driblando o Destino. E ela fala que ele sofria preconceito, porque ele tinha uma barba grande, ele usava turbante. Ela também fala que ela, na época, não queria aprender a cozinhar comidas indianas. Ela fala que tem uma questão de as mulheres ficarem sempre na cozinha e os homens sentados na sala, que a gente que é brasileiro conhece muito bem esse contexto, né? E que ela não queria participar disso, então ela simplesmente ficava sentada na sala junto com os homens, enfim. Ela não queria vestir as roupas tradicionais indianas, ela queria se vestir como as outras jovens se vestiam na Inglaterra. E é curioso também ver, nas próprias imagens a gente vai mencionar depois, de bastidores da gravação desse filme, que algumas coisas ela meio que voltou atrás, né? Tipo, as roupas indianas ela usa hoje em dia, né? Enfim, essa coisa de se adaptar em um novo país, né? Tentando negociar essas questões culturais, né? E toda a carreira dela meio que traz de um jeito bem leve, adaptado pra filmes. Todos esses filmes são filmes com protagonistas adolescentes ou jovens, né? Esses que a gente mencionou. Mas ela tá sempre falando sobre essas questões de pós-colonialidade e diáspora, né? Então, vamos de sinopse, mais ou menos, né? Esse filme, Driblando o Destino, ele conta a história da Jess, que é interpretada pela Parminder Nagra, que é uma adolescente de família indiana que mora na Inglaterra e quer ser jogadora de futebol. E aí ela entra pra um time feminino, convidada pela Jules, que é interpretada pela Keira Knightley, mas os pais dela não querem que ela seja jogadora. Esse filme, ele foi um sucesso absurdo de bilheteria. Ele foi a maior bilheteria de um filme britânico até o momento em que ele foi lançado. Ele depois foi suplantado pelo... Quem quer ser um milionário? Ele ganhou o prêmio da audiência nos festivais de cine, né? De Locarno, de Toronto. E foi indicado a vários prêmios, incluindo o BAFTA de melhor filme britânico e o Globo de Ouro de melhor comédia musical. E isso sendo uma, tipo, comédia romântica tinda. Que é meio pouco comum entrar nesses espaços, né? E aí eu ficava lá no grupo da equipe do Feito por Elas, né? Bora fazer o programa da Gurinha em Deixada. O que vocês acham da Gurinha em Deixada? E se a gente gravasse na Gurinha em Deixada? Mas eu acho que ninguém conhece muito, né? A filmografia dela lá no nosso grupo, assim. Pois é. E aí tu chegasse no Noivo em Preconceito, né? Aham, sim. E aí eu queria saber, sem pressão, Camila, o que que tu achasse do Driblando o Destino? Pois é, é isso, né? O desconhecimento de uma filmografia, né? Eu nunca tinha visto nenhum filme da Gurinha em Deixada. Aí assisti o Noivo em Preconceito, fiquei com vontade de ver os outros filmes. E esse é o segundo filme que eu vi, né? E aí eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu nem sabia desse sucesso todo dele, nos festivais, nas premiações. Realmente passou totalmente batido. Não era um filme que eu via na televisão também, assim. Não me passou esse filme, desconhecia. E é curioso, porque a gente já viu essa narrativa que o filme conta em outros tantos filmes, né? Porque é muito isso. Qual que é a base principal da narrativa do filme? É essa personagem, essa protagonista, que é impedida de realizar os sonhos. E no fim de tudo, ela consegue superar esses obstáculos, né? E nesse caso do filme, são os obstáculos ali dentro da cultura dela, né? Da família. A única diferença que eu vejo, em comparação com outros tantos filmes, é que ali tem a inserção da cultura Punjabi, né? E aí eu acho que introduz várias outras coisas que eu acho que são interessantes, né? E aí eu imaginava, por ter visto O Noivo e Preconceito, ter gostado bastante, eu imaginava que teria algum subtexto próximo ao que a gente vê nesse filme, né? Que é a adaptação do Orgulho e Preconceito. E aí, O Driblando Destino, eu sinto que, em vários momentos, eu acho que ele assimila, de uma forma mais apaziguada, as diferentes culturas, né? Não sei se você sentiu isso, Isa. Sim. Em comparação com O Noivo e Preconceito, eu acho que ele é mais... Ele coloca culturas diferentes numa espécie de conciliação e que, enfim, né? Tem os conflitos, mas no fim das contas, as coisas são conciliadas e mais apaziguadas. E aí eu acho que isso acontece porque ele é um filme pra esse público mesmo, um público mais jovem, um público teen e tal. Então, talvez, seja um outro tom que ela tá dando pra esse filme por causa do público que ela quer ali alcançar, ou que ela queria alcançar na época, né? É, ele com certeza é um filme que lida de uma maneira mais generalista, talvez, com essas questões. Claro que partindo dessa perspectiva de uma adolescente de família indiana, né? Mas aí, por exemplo, eu acho que talvez a música da minha vida, que já é um menino protagonista, é um adolescente, um homem, né? Adolescente. E ele é paquistanês. Aí a gente vê que já tem outras particularidades, mas eu acho que talvez ela aprofunde um pouco mais essa questão de viver no Reino Unido, com família migrante e tudo mais, né? Eu, particularmente, entre esses três times dela, o que eu mais gosto é realmente a música da minha vida. Mas aí tem essa questão, né? De que o Driblando o Destino foi o primeiro sucesso dela, ela completou 20 anos, é uma mulher protagonista, tem algumas questões que eram interessantes de trazer também pro nosso programa, né? E o Música da Minha Vida é um musical, né? Então... Sim. Mas revendo o filme agora, depois de tantos anos, eu percebi que ele era outro filme na minha cabeça. A minha lembrança era tudo mentira, gente. Eu não sei, assim, eu tinha uma percepção desse filme que não se concretiza revendo ele. Eu vou atropelar todos os temas que o filme traz, só pra dizer que, na minha cabeça, ele era bem mais um romance do que ele realmente é. E eu acho que quando eu via ele, quando eu era a chavainzinha ali, né? Eu preenchia umas lacunas que não estão na trama. Eu acrescentava coisas que realmente não entram no filme. E nesse filme, essas duas meninas, as duas protagonistas, elas se apaixonam pelo técnico de futebol, né? Que era interpretado pelo John Rhys-Myers. E, assim, zero interações interessantes entre esse cara e essas meninas. Zero química. Nem existe esses relacionamentos que eles tentam criar ali. E parece muito feito pra conformar essa história a uma expectativa do público da época, assim. E aí tu vai no Leatherbox, e o filme tá em listas como Dude, is this gay? Tipo, cara, isso é gay? Ou, she gay, dude. Stop it, lol. Ela é gay, cara. Para, kkkk. E tem uma lista clássica que eu já citei várias vezes aqui no Feito por Elas, que é o Should've been gayer deveria ser mais gay, né? Então, gente, eu acho que eu não tô sozinha. Esse filme, ele é... Eu considero ele super queer-coded, né? Então, ele é um filme que super dá a entender que ele tem protagonistas queer. E, às vezes, ele nem é tão coded assim, porque a gente vê ali que, inclusive, as pessoas ao redor delas, das personagens, também acham que elas são lésbicas e tal. Ele deixa muito implícito o relacionamento sáfico entre as protagonistas, né? Mas o filme, ele não se compromete em levar isso adiante, né? Então, se tu googlear, tem vários textos opinativos na internet, ensaios e tal, incluindo de pessoas de origem indiana ou sul-asiática, falando do impacto na época pra elas, na vivência queer delas. Então, eu acho que é uma leitura que meio que coletivamente foi feita na época, embora o filme não entregue isso. Sim. E aí, eu queria te perguntar se tu também achasse que o filme faz essa coisa de morde e assopra com essa questão queer. É, pois é. Tudo depende da forma como se interpreta, né? O filme, assim. Eu acho que tem bem isso que você falou agora, e isso leva pra um tipo de recepção do filme que eu acho super ótimo. É. Mas eu acho que tem a questão, assim, principal do filme, né? Que eu acho que ele vai questionar esses lugares enrejecidos sobre a performatividade feminina, sobretudo, né? Então, dentro da cultura punjabe, o que é que acontece, né? A jazz é o tempo todo chamada a atenção, principalmente pela mãe, pra se comportar com uma mulher decente, né? Tem essa frase do pai dela, né? Você precisa se comportar com uma mulher decente. Ou seja, o que seria uma mulher decente dentro da cultura punjabe, né? Ficar em casa, cozinhar as samosas lá, que a mãe dela pede pra ela cozinhar, cuidar do casamento da irmã, né? Ficar ali sempre prestativa com relação a esse noivado e o casamento da irmã, servir o chá. A gente tem várias cenas, né? No filme da jazz, servindo o chá pras pessoas. E não é ficar jogando futebol, mostrando as pernas, como a mãe dela fala, né? Não é isso, né? Só que o que a jazz quer é isso, né? O grande ídolo do futebol é o Beckham. Por isso que o nome do filme é Banded Like Beckham. Porque, poxa, é do Beckham, lá, e ela super gosta de futebol. O filme começa com uma apresentação fantasiosa de um programa de televisão sobre futebol, sobre uma partida em que ela se vê ali jogando, né? Dentro de uma grande partida de futebol. É muito legal. É, então tem esse imaginário, assim, e ela quer, enfim, jogar futebol, e ela joga futebol com os meninos da comunidade, né? Então... E aí, do outro lado, quando a gente vai ver a história da Július, a gente vê ali, logo no início do filme, que a mãe da Július está preocupada em comprar um sutiã com enchimento pra filha, né? Por causa dessa coisa que ela só veste roupas que são consideradas, né, roupas, vestimentas da performatividade masculina, né? E no meio do caminho ela vai reclamar que os pôsteres que ela tem lá no quarto são só com dykes, né? E aí faz uma comparação da filha dela, como a filha se comporta com a Mel C, né, que é Sport Spice, que não tem namorado, e que, né, divulgou mediaticamente que é lésbica, né, acho que tem uma coisa assim. E mais na frente tem uma cena da Jess e da Július em dias de compras e toca Independence Day da Mel C. Mas pra mim, no fim das contas, narrativamente, tem aquela cena horrorosa de dança, né, entre os três. Ai! Eu achava que ia rolar ali uma trisal. É horrorosa aquela cena, né, tá uma coisa meio desconjuntada. Mas assim, a gente vê que existe um desenho na narrativa, né, que fica forte, que esse arco da Jess é construído também com esse flash que ela tem com o treinador, né, que é Joe, né, são três personagens que começam com J, né, Joe, Július e Jess. E eu concordo que não existe nenhuma química nem nesse personagem, porque eu acho que o ator é ruim, na verdade, no fim das contas. Mas eu acho que no arco da personagem da Jess, rola uma identificação emocional mais forte com o treinador do que necessariamente com a Július, né. Só que é isso, o final termina, ela ainda ir embora com a Július, né, ela não vai embora com o cara, ela não vai embora com o treinador, né, mas assim, narrativamente se constrói esse apego emocional que ela tem, muito por conta desse passado, do atrito que o treinador tem com o pai, e como ela também é impedida pelos próprios pais de fazer o que ela quer, enfim, aí tem esse cruzamento aí, essa empatia, identificação emocional entre esses dois personagens, e dentro dessa discussão toda, né, do que seria a performatividade feminina, né, ou não, o que me incomoda mais, o que me incomodou muito, é perceber que são sempre as duas mães que são colocadas como as personagens que vão gerar os conflitos, são elas que são controladoras, e os pais não, né, os pais ficam ali tentando conciliar, são os pacificadores da história, o pai da Július, super, né, tranquilo com relação às escolhas que a filha faz, e o pai da Jess fica ali concordando com a mãe da Jess, mas no fim das contas é ele que permite que a filha vá, que saia da festa do casamento pra jogar a partida final lá, então isso me incomoda, sabe, nesse lugar muito confortável pros pais, dentro da, enfim, da criação dos filhos, e as mães é que são as controladoras, as que questionam, as que cerceiam, que interditam, e aí eu achei estranho ter visto isso. Tem um pouco a ver com essa coisa de que a cobrança social em cima das mulheres é maior, e aí acaba que algumas mulheres se colocam no papel de resguardar as tradições, né, resguardar essa própria cobrança que recai sobre elas como se fosse, né, mas realmente o fato de os pais não estranharem nada, apoiarem tudo, é um pouco estranho, né, no mínimo. Agora essa coisa de a Jess e a Július no final irem embora, né, pros Estados Unidos juntas e tal, no Leather Box também tem vários comentários, assim, dizendo, ai, adorei, não sei o que lá, a vida que Jess e Július vão construir juntas depois do filme, sabe? É, exatamente. E aí mostra lá o Joe jogando o cricket com o pai da Jess e esse é o final romântico dele. Verdade. E uma coisa que esses filmes que abordam famílias diaspóricas costumam fazer, e esse filme não é diferente, né, é colocar como opostos os desejos dos pais, dos avós, essas coisas que a gente tava falando, né, de preservar a tradição, de manter os hábitos que a família tinha no lugar de origem, enfim, né, e ao mesmo tempo a expectativa e a cobrança que os filhos tenham sucesso, porque muitas vezes essas migrações também são motivadas por trazer uma vida melhor, mais possibilidades, enfim, pros filhos nessa terra escolhida pra eles viverem, e pelo lado dos filhos o desejo às vezes de deixar essas tradições pra trás, mas também às vezes negociar os significados dessas tradições e a relação deles com elas e tal, e também de ter liberdade individual, então são vários filmes que basicamente colocam esse tipo de conflito, né, entre a tradição e a individualidade, como se fosse, né, e nesse caso a gente vê que o conflito da Jess de querer ser uma jogadora de futebol e ao mesmo tempo tem essa expectativa de que ela precisa arrumar um namorado como a irmã dela já arrumou um namorado, né, inclusive essa coisa de que muitas vezes essas histórias tem essa questão de uma irmã que segue mais as regras e outra irmã que não necessariamente segue tanto as regras, enfim, né, e ela tem esse melhor amigo que também lida com essas expectativas porque ele na verdade é gay, né, ele fala ali, tem uma questão também meio subentendida na forma como ele relata, a questão LGBT dentro dessas tradições às vezes também pega, né, e a gente mencionou no programa sobre a trilogia dos elementos da diretora indiana de Pameta o filme Fogo e Desejo de 96, que tem duas concunhadas que se apaixonam e esse filme passou por uma série de sanções na época em que ele foi lançado, né, e o programa do Feito por Elas foi gravado com a Julie Manguirmalani que pesquisa o cinema da Dipa Meta, né, então a gente recomenda que se você não ouviu esse programa ainda, ouça, mas enfim, eu acho que o driblando o destino acaba trazendo a questão LGBT de um jeito um pouco caricato, né, falando do jeito que as meninas esportistas se vestem, da convivência, vestiário, essas coisas, e ao mesmo tempo com esse estereótipo do melhor amigo gay, mas ele aborda de uma maneira mais interessante essa vontade da Jess de ter autonomia, de negociar as questões dela com os pais, isso que tu falou da performatividade feminina mesmo, né, dentro dessas tradições. Então, eu senti que o Tony, que é esse melhor amigo dela, que depois ele fala que é gay, que tem uma cena que eu estou falando do Beckham, né, mas eu gosto mesmo do Beckham, né, aí você entende que ele é gay, porque eu acho que ele não é visto, ele não é construído com um personagem que é o melhor amigo gay que serve de escada para esse protagonista, né, eu não sinto isso, né, até porque é um personagem que está muito mais integrado aos demais garotos ali da comunidade, né, que ficam ali jogando futebol, do que em relação à Jess. É só no finalzinho ali que aí tem essa coisa de sugerir que o casamento seja com ele, mas acaba isso sendo não levado à frente. E aí, sobre as meninas esportistas, um detalhe que eu fiquei pensando bastante foi sobre aquela cena em que a Jess mostra a queimadura, né, na perna dela, né, que ela tem vergonha de usar shorts para não mostrar essa queimadura, e aí, o que eu achei estranho no filme é que isso vira piada no bairro dela, ou seja, entre uma comunidade que eu acho que é praticamente ali também, né, de descendentes indianos e não é percebido ou não é notado entre as londrinas, né, isso é uma coisa que passa batido. Dando a entender que a questão estética não seria um problema fora da cultura punjabe, sabe? Então eu fiquei um pouco incomodada com isso, assim. E que a gente sabe que, obviamente, dentro da cultura e do contexto britânico, londrino, o que seja, também vai existir esses padrões de beleza e cobranças estéticas e tudo mais, né, então talvez aí seja de uma forma como a Gurinder terchadas sentiu, talvez, mas seriam, talvez, outras cobranças que aí não aparece necessariamente no filme, né? E aí tem essa coisa da mãe da Julius também, que a gente tava falando sobre as mães, né, que ela estereotipa a Jazz, né, ela fala que a Julius tem que aprender com a cultura da Jazz e coisas como respeitar as pessoas mais velhas, por exemplo, então ela tem uma visão como se fosse orientalista do que seria ser uma jovem indiana. E ela também faz um escândalo quando ela vê as duas se beijando depois que elas ganham uma partida, né? Mesmo quando a Julius diz que as duas eram afim do mesmo cara, ela fica, não, mas eu não tenho nada contra se você fosse lésbica e tal, né? Mas, assim, ela claramente tinha esse desconforto em relação à possível sexualidade da filha, né? E esse confronto, ele rende pra mim dois momentos ótimos, que eu ri muito, assim, a primeira é quando uma senhora lá da família da Jazz diz lésbica, eu achei que ela era de peixes. E o outro momento é quando a Jazz é acusada pelos sogros da irmã de estar beijando um menino na rua porque a Julius tem cabelo curtinho e ela fica beijando eu, um garoto, vocês estão doidos! Então é bem essa coisa que realmente gera essa leitura queer-coded do filme, né? Porque fica meio ambíguo aí. É, essa cena em particular, quando ela volta ali pra família é bem engraçada, porque fica esse silêncio, né? Um pouco assim, o que que tá acontecendo? E aí a mãe dela faz o comentário assim, essas meninas mandrinas usando cabelo curtinho confunde bastante. Então é uma cena bem engraçada. Outra cena que é super engraçada também é no... Acho que é no anúncio do noivado, eles fazem um ritual, algo assim, do noivado da irmã. E aí toca o telefone desse noivo e aí todas as mais idosas, né? Ali da comunidade indiana, elas vão ali e abrem a bolsa pra ver se é o celular delas que tá tocando. Sim! Tem os momentos bem engraçados, assim. É legal esses momentos cômicos, assim, que são bem sutis, né? Tem detalhes que são bem legais. Aí, voltando pras cenas que me incomodaram, uma cena que me incomodou real foi quando a Jess, ela é expulsa do jogo, né? Porque tem um momento em que ela leva uma falta, né? Tem um jogo super acerrado, ela leva uma falta, a adversária puxa a camisa dela e aí ela é xingada pela jogadora adversária e ela vai lá e revida, né? Acho que ela é xingada, não me lembro exatamente se é pela cor da pele ou se é por ela ser indiana. Não, a jogadora chama ela de paquistanesa. Pois é. Essa coisa bem de achar que é tudo igual como se fosse, né? É, pois é. Acho que a minha legenda deu a entender uma outra coisa, como se fosse, assim, de cor da pele, sabe? se tivesse chamado ela de macaco ou algo nesse sentido. E aí o treinador grita com ela, né? O Joe grita com ela pelo fato de ela ter reagido de uma forma intempestiva e ela vai lá tentar explicar pra ele que ele não fazia ideia do que tinha acontecido. E aí ele diz, Jess, eu sei sim, eu sou irlandês. Aí depois eles se abraçam, gente, eu acho muito ruim e você se desiste, não dá, gente. Não, não dá. Não se equivale uma coisa com a outra, sabe? E aí eu acho que o filme fica o tempo todo trabalhando nessa chave de conciliação, né? Pra mim, eu acho isso problemático, as equivalências, né? Eu não sei se é porque eu tô lendo muito da literatura palestina e aí eu fico um pouco preocupada quando se faz essas leituras das equivalências, né? Como se dissesse, ah, nós somos diferentes, mas temos tantas coisas em comum e aí eu não sei se as coisas são tão simples assim, né? As relações, elas são bem mais conflitosas do que a gente imagina. E aí eu acho que o Noivo e Preconceito, que eu acho que é o filme que eu mais gosto, só vi dois filmes da Gurinda Chave, mas o Noivo e Preconceito ele consegue trazer um pouco mais disso, sabe? Sem perder a leveza e a comicidade que faz parte da direção da Gurinda Chave. E aí, quando eu digo que eu acho que esse filme é muito mais conciliatório, eu acho isso problemático. É, pois é. E é justamente isso, né? A gente sabe que a questão dos irlandeses no Reino Unido é bem complexa também e a questão migratória irlandesa para as Américas também é complexa, mas não tem como equivaler com a experiência da violência que foi a colonização britânica na Índia, né? Incluindo a partição e tudo mais, né? Então, enfim, é um momento tão despropositado do filme que até pega a gente um pouco de surpresa, né? Essa simplificação mesmo, como tu disse, para tentar conciliar, né? E é muito difícil esse pedaço aí. Para falar de coisas que eu gostei, eu devo dizer que eu adorei a estética dos anos 2000 do filme nessa revisão, assim. Tem uns ângulos holandeses que eu fiquei meio me questionando porque que a Gurim Deixada usou, assim, né? Porque a gente sabe, assim, o ângulo holandês geralmente ele é para trazer algum tipo de desconforto e ela usa nos momentos completamente aleatórios e que... Explica o que é ângulo holandês. Que é tipo quando a câmera é usada inclinada, ao invés de a imagem estar enquadrada horizontalmente, ela está numa diagonal, vamos dizer assim. E geralmente isso é usado para reforçar algum tipo de desconforto ou de... Literalmente isso, algo está fora do lugar, né? E ela simplesmente usa por uma questão muito estética em alguns momentos que não são de desconforto. Que é tipo umas montagens de umas cenas das meninas andando na rua nada a ver, assim. Então eu fiquei ué, né? Mas, tirando esse questionamento dessa escolha estética, né? Eu gosto do uso que ela faz da câmera na mão. Eu gosto quando ela usa a câmera na linha da grama para pegar os passes da bola nos jogos mesmo de futebol. Eu achei muito engraçado que ela usa uma câmera subjetiva que geralmente a câmera subjetiva é quando é o olhar do personagem, né? Só que ela usa a câmera subjetiva sendo a bola sendo chutada para o gol, né? Achei divertido. Achei ótimas roupas para a gente que pegou a adolescência naquela época, né? E a trilha sonora, né? Como eu falei dessas montagens tem algumas montagens com música que chega a tocar a música toda dá tempo de a gente ouvir a música toda, né? Então tu falou tem a Mel C, né? Então tem uma coisa de músicas inglesas mesmo mas também tem outras músicas indianas que são muito boas eu pelo menos adorei achei curiosíssimo que tem uma versão do... como uma deusa, né? Indiana. E os créditos finais tem aquela hot, hot, hot com a dancinha achei ótimo os créditos finais então uma coisa... Aí ela tenta brincar um pouco com esse legado boliudiano sei lá o legado do cinema indiano, né? Com essa coisa da música porque daí tem os atores e a própria Gurinder aparecendo fazendo a dancinha cantando achei muito bom eu procurei no YouTube para ver se tinha essa cena dos créditos finais, né? Para a gente até postar só a cena lá no post do nosso programa mas ele não tem tem uma outra versão uma outra montagem justamente sem os créditos só com a dancinha que parece que era um extra no DVD No Noivo para Conceito também tem essas cenas de bastidores da Gurinder com os atores cantando e dançando eu acho que... não sei imagino que isso deve ser uma marca dos filmes dela eu não lembro no Música da Minha Vida tem isso também? Então eu não lembro se tem é que nem eu falei o filme todo é um musical e esses aqui não são exatamente musicais embora tenha uma presença bem forte da música, né? O Noivo para Conceito é musical, sim Ah, é verdade tinha até aquela cena da rua e tal mas nos créditos eu não lembro é enfim teria que ver eu não vi esse filme pode ser que seja uma marca, né? assim, dos filmes dela sobre a cultura punjabe e os regramentos do que as mulheres podem ou não fazer eu queria indicar um livro chamado O Escola de Contos Eróticos para Viúvas de uma autora chamada Bali Kaou Jaswal que nasceu em Singapura e tem a assinência com o Javi é um livro que ficou bem reconhecido por conta do clube do livro da Wesley Wittespoon ela fez muita divulgação e aí o livro estourou virou um best-seller nos Estados Unidos e se eu não me engano os direitos foram vendidos para uma versão cinematográfica que deve chegar em breve por aí a história ela se passa em Southall que é um bairro em Londres e aí eu não sei se no Dribando de Chino o bairro onde a Jazz mora é Southall porque esse é um bairro muito que todo mundo fala que inclusive é o mesmo onde a Gurinda Chada cresceu é um bairro que tem muitos imigrantes da Índia e do Paquistão e no livro as mulheres indianas elas encontram na escrita dos contos eróticos uma estratégia de exercer a liberdade dentro das restrições da cultura Punjabi então assim como então indico muito essa leitura como uma leitura complementar esse filme da Gurinda Chada que também trata do futebol como esse caminho emancipatório para a protagonista dentro desses lugares de restrição da cultura Punjabi nossa que interessante e eu vou aproveitar o gancho também para reforçar a indicação do nosso programa sobre a trilogia dos elementos da Dipa Meta mas também o nosso programa sobre a Miranayir que também é uma cineasta indiana que eu acho que tem uma filmografia super interessante nessa questão também de negociar o lugar dela em um cinema fora do contexto indiano e ela tem alguns filmes que dialogam com os temas que a gente comentou aqui no Driblando o Destino e que a gente menciona no nosso programa sobre ela principalmente um casamento indiano que fala de casamento e o nome de família que é um filme que fala sobre diáspora uma família que se muda para os Estados Unidos a questão de pertencimento essas negociações entre cultura tradição as expectativas em um novo país enfim eu amo demais esses dois filmes nome de família é um que quando eu assisti pela primeira vez eu gostei muito inclusive ele é adaptado de um livro tu já leu o livro o Chará né Camila já indica e também o nome de família no Indica que é um filme que eu gosto bastante e é uma excelente adaptação do Chará da John Palahari e a gente também tem um programa sobre costureira dos sonhos que também foi gravado com a Julina e uma indicação mais bobinha assim que na Netflix tem um reality que é casamento indiana que é sobre uma casamenteira eles chamam de matchmaker né então ela tem uma série de clientes esses clientes tem fichas e ela tenta cruzar essas fichas para dar um match pensando justamente porque a Índia é um país muito complexo de diversas etnias religiões enfim então ela pensa nessas questões dos hábitos da religião da comida algumas pessoas são vegetarianas outras não por questões religiosas e aí ela faz essa espécie de Tinder analógico com os clientes dela é interessante para ver como que funciona a adaptação dessa tradição de fazer o casamento arranjado dentro das expectativas dos jovens e muitos desses jovens diaspóricos então a clientela dela são jovens que moram na Índia mas também jovens que moram no Reino Unido e nos Estados Unidos alguns relacionamentos a distância se delineiam dentro de uma comunidade expandida digamos assim pela diáspora e é isso acho que Driblando Destino marcou época e foi interessante rever nesse momento aí 20 anos depois algumas coisas realmente pegam acho que por essa tentativa de abordar temas que são tão complexos dentro de um contexto de comédia teen como tu mencionou às vezes falta um pouco botar o dedo na ferida em algumas questões mas é um filme que é muito divertido ainda e eu acho que a leveza da filmografia da Gurinder Chada é algo que se destaca quando a gente pensa que geralmente esses filmes de diáspora filmes que discutem tradições eles costumam ser muito mais pesados na densidade obviamente que abordam o tema mas também às vezes no aspecto negativo não necessariamente negativo mas entende o que eu estou querendo dizer enfim a Gurinder Chada eu acho que ela tem uma filmografia muito interessante nesse sentido eu acho que foi bom revisitar nesse momento tantos anos depois e fica a recomendação para quem não assistiu ainda não só o Driblando Destino mas os outros filmes dela e na expectativa por trabalhos futuros porque o Música da Minha Vida é de 2017 então já está fazendo seis anos que ela lançou o último filme eu vi na Wikipédia que ela esteve envolvida com a produção de algumas animações que foram engavetadas então tipo na verdade os projetos não foram concluídos que ela estava trabalhando então vamos esperar aí e a indicação do bloco de lançamentos dessa semana é o filme As Órfãos da Rainha da Elsa Cataldo que é uma cineasta mineira o último longa de ficção dela foi lançado em 2005 Vinho de Rosas então esse filme foi um filme que ela trabalhou por muitos anos pesquisando elaborando enfim realizando ele como um todo e ele está sendo lançado aos poucos ele já tinha sido lançado alguns meses atrás em Minas chegou agora em São Paulo e a previsão é que ainda vai ser lançado em outros estados ao longo da estrada dele no cinema então fica a recomendação para quem está em alguma cidade em que ele ainda não chegou para ficar de olho porque em algum momento ele vai chegar e ele é protagonizado por três irmãs a Leonor a Brites e a Méssia que como o título indica são meninas órfãs jovens órfãs que foram criadas pela rainha na corte em Portugal e enviadas para o Brasil na década de 1590 essas irmãs elas são ficcionalizadas mas elas são baseadas em mulheres reais enfim que a Elza pesquisou para compor essa história do filme que eram mandadas para o Brasil para povoar o Brasil naquele momento do século XVI e é bem interessante porque é um momento histórico do Brasil em que a gente não vê muito aparecer nos filmes inclusive eu li algumas entrevistas com a diretora nesse sentido de a dificuldade de recriar historicamente recriar cenários enfim ela chegou a criar uma vila em uma locação onde foi gravado porque a gente não tem mais muito da arquitetura do século XVI ainda preservada e o filme ele mostra o momento em que essa rainha portuguesa ela faleceu e a inquisição de Portugal veio para o Brasil então tem uma questão das pessoas judias que já tinham saído de Portugal para fugir da inquisição e morando aqui na colônia e de que forma que isso afeta e afeta as irmãs que eram católicas o filme ele é contado pelo ponto de vista dessas três protagonistas que não necessariamente são personagens com as quais a gente vai concordar com as ações delas ele não trabalha muito bem vamos dizer assim o ponto de vista de outras protagonistas como por exemplo as mulheres negras e as mulheres indígenas nessa narrativa mas a questão da direção de arte da recriação histórica da composição daquele lugar é muito impressionante mesmo e na segunda metade do filme ele vira meio que um drama de tribunal que é o momento em que a inquisição chega e as pessoas passam a ser questionadas pelas suas ações pela sua crença nesse contexto brasileiro o que eu também achei bem interessante porque eu não sabia do impacto da inquisição aqui no Brasil Colônia a gente pensa na inquisição muito no contexto europeu então eu acho que embora tenha alguns aspectos do filme que sejam um pouco complexos como a gente está falando aqui do driblando o destino das questões coloniais e das questões raciais que às vezes no filme não tem muito espaço ou a pessoa autora do filme não coloca como prioridade para abordar dentro da narrativa mas como relato histórico eu acho que é um filme bastante único no contexto brasileiro de um momento e de acontecimentos que a gente não está acostumado a ver retratados então fica a recomendação acho que é um filme interessante e vale a pena assistir quando chegar aos cinemas aí na sua cidade é verdade é um contexto histórico que não é abordado acho que nunca vi nenhum filme que fale exatamente sobre isso sobre inquisição no Brasil Colônia eu também não e eu não me lembro de muitas narrativas sem ser aquelas coisas assim tipo aquelas minisséries da Globo que falem especificamente do século XVI esse começo de Colônia então acho que só o esforço da diretora de criar essa vila cenográfica e tudo mais figurino sabe tu vê ali um trabalho posto que eu achei muito único e um esforço enorme para uma produção brasileira eu fiquei pensando o custo de produção mesmo sabe porque a gente sabe que às vezes esses filmes são rodados com orçamentos muito enxutos ele realmente chama atenção ele é muito vistoso visualmente ótima dica siga o Feito Por Elas nas redes sociais no Twitter Instagram Facebook e Letterboxd Feito Por Elas avalia no iTunes ou no aplicativo da sua preferência e todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post e além do site do feed os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e também estamos no Youtube e você pode entrar no nosso grupo do Telegram que a gente chama carinhosamente de o melhor lugar da internet para falar sobre cinema mas também sobre qualquer outra coisa inclusive rolou muito futebol feminino nas últimas semanas e mande seu comentário para o nosso e-mail contato arroba feito por elas ponto com ponto br ou no nosso site feito por elas ponto com ponto br e o nosso próximo programa vai ser sobre reassemblage um filme também que a gente estava devendo vamos dizer assim abordar aqui no Feito Por Elas da cineasta vietnamita Tô ansiosa pra gravar e valeu demais gente pela audiência até a próxima beijo pessoal até a próxima a pesquisa pauta e roteiro e apresentação são de Isabel Wittmann e Camila Vieira a produção do programa e a arte da capa são de Isabel Wittmann edição Domenica Mendes a vinheta de abertura foi composta por Felipe Aires e a locução da vinheta é da Débora Garcia e